Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Hoje eu vou de tag, tá bom? Eu tava olhando um canal que eu gosto muito de acompanhar, que é o Livraria em Casa, de um booktuber maravilhoso, Paulo Hatz, e eu vi que ele fez essa tag no ano 2017, bem atrozadinha, né? Mas eu achei bem interessante e eu não tô muito preocupada necessariamente com o que está passando no hype, o que eu quero é trazer coisas diferentes para vocês, tá bom? Desde já, se você gostou desse vídeo, se inscreva, comentem, compartilhem, ajudem-me no engajamento desse canal. E a tag que o Paulo fez foi tudo menos livro, é bem curtinha, tá? E a primeira pergunta foi desenho animado que você assistiu, assiste, acompanha, assim, ou faz parte da sua história. Eu assisti tanto desenho na minha vida, mesmo depois de adulta, eu ainda gosto muito de desenho animado. Hoje eu assisto menos pela questão mesmo do tempo, né? Porque a gente tem que priorizar o que é mais importante na vida. Mas um desenho que eu acho, assim, um dos melhores, é, pra mim mesmo, é Cavaleiro do Zodíaco, que é um desenho que eu assisti há anos atrás, quando eu fui pro Brasil, foi um maior sucesso, e que eu era bem moleca, e ainda hoje, às vezes eu procuro um videozinho assim, assisto aleatoriamente. E os outros, não tem um específico, eu gosto muito de desenhos animados e super-heróis, Liga da Justiça. Até aqueles antigos mesmo, eu gosto muito, sabe? Pra quem gosta, Liga da Justiça Antiga é bem legal. E os atuais, né? As novas versões digitais eu também gosto, mas eu acho que Cavaleiro do Zodíaco fez gerações de apaixonados. A outra pergunta, música do momento, eu sinto? Eu não tenho música do momento, porque eu não sou aquela pessoa que acompanha o que está sendo lançado, e não tenho aquela música da modinha. Mas eu, quando penso em música, eu gosto muito das expressões de jazz, bossa nova, música clássica, MPB, eu gosto da educação, gosto do forró, e Pernambuco, né? Não tem como não gostar, não tem como não ter uma pontinha muito forte no forró. Mas eu acho que a música hoje que me encanta muito são duas. A trilha sonora do filme O Último Mestre do Ar, eu acho ela belíssima, da sua humildade, da sua tristeza, a parte instrumental muito bela. E a trilha sonora do filme Cinema Paradiso, eu até procurei o nome, pesquisei, disse que é o mesmo nome do filme, Cinema Paradiso, de Ainda Morricome. A trilha sonora eu acho belíssima. Pra quem não conhece, assista esse filme, Cinema Paradiso, é um filme maravilhoso. É o meu filme perileto. Mas a música é essa, é a trilha sonora do Cinema Paradiso. Aqui hoje, assim, mesmo sendo antiga, eu sempre, vez por outra, eu tô escutando. O que faço quando não leio? Boa pergunta. Eu sempre tô lendo algo, mas eu acho que o que eu não faço quando eu estou lendo... Eu acho que, basicamente, cuidando de serviços domésticos de casa e fazendo alguma atividade física. Eu amo correr. É um hype pra minha vida toda. E eu acho que é isso. Basicamente, fazendo alguma fase doméstica ou realmente fazendo atividade física. A quarta pergunta. O que eu amo é que vocês vão se surpreender? Não sei se é uma surpresa. Eu não tenho tanta gente inscrita assim no canal, mas tem uma coisa que eu amo, amo, amo de paixão é fazer compra. E quando eu falo fazer compra, não é acumular coisas, não. É fazer compra mesmo. É no mercado comprar, comprar, comprar comida, comprar coisa de casa, ir no centro de Recife, comprar uma roupa. É fazer compras de maneira geral. Eu acho que é uma terapia, assim, maravilhosa, sabe? Comprar, e principalmente algo que você quer muito, é sempre maravilhoso. Pra mim, não tem nem escala do que eu gosto mais de comprar, mas eu gosto muito de fazer compra. Me dá pra fazer isso. Mas não que seja uma simples compra de mercado. O que eu gosto de aprender, não posso dizer que sou fã, mas é algo que eu tenho um desejo, eu sempre tive. E hoje, nesse ano 2020, foi o que eu engatei. É aprender francês. Bora lá, que um dia eu vou saber um pouco mais do que esse primeiro de saúde ou bom soar, tá bom? Mas, assim, o que eu gosto de aprender hoje é a língua francesa. Eu gosto disso, parar um tempo pra estudar francês. A sexta pergunta, o que faço que é algo que vocês vão achar bizarro? Eu sou uma pessoa pouco criativa. Eu acho que na escala de criatividade de 1 às 10, eu acho que a minha deve ser abaixo de 1. Então, não tem nada, assim, bizarro do outro mundo que eu faço que vai surpreender alguém, não, tá bom? A sétima pergunta, o que gosta de aprender que é desnecessário? Não, não acho que seja um aprendizado necessariamente, mas algo que eu faço, que eu acho que é desnecessário, que muitas vezes eu faço e que talvez eu deveria não fazer pra parar meu tempo pra fazer outra coisa, seria assistir vídeos aleatórios. Às vezes eu tô na internet até mesmo estudando, fazendo alguma coisa importante e acabo parando um tempinho pra fazer um vídeo aleatório, que não vai representar muita coisa na minha vida, mas eu faço isso, conto mais mesmo fazendo. A oitava, o que criou no ano passado? Bem, eu não criei nada, mas se a gente fosse trazer essa pergunta pra 2021, trazer no passado 2020, sendo hoje, seria o canal, né? O canal que, assim, eu incorporo como um hobby e eu quero fazer agora sempre, tá bom? A Nona pergunta, algo que pensa consequência constantemente, sem sombra de dúvida, duas coisas, ler, eu sempre tô pensando em ler algo e fazer atividade física, eu ocupo muito o meu dia, o meu pensamento, minha emoção, dessas duas coisas, leitura e atividade física. E a última perguntinha da tag, diga ao que vem a sua mente aleatoriamente, bem, o que vem a minha mente aleatoriamente é que você que tá assistindo deve tá pensando o seguinte, porque ela tá fazendo uma tag como se ela tivesse meus seguidores. Essa é a minha interrogação desse momento, tá bom? Obrigada, tá pessoal, pra quem assistiu e até a próxima. Tchau!